O título deste livro, o diálogo, o subtítulo, o diálogo entre a música e a poesia, o entre tem dois significados. É evidentemente um diálogo entre música e poesia como duas artes, mas também o diálogo que vai sendo feito entre, pelo meio, da composição da música a partir dessa poesia. Estamos a falar de cerca de quatro décadas de correspondência. É muito rica do ponto de vista dos temas que estão presentes. A elaboração dos discos e as peripécias que vão acontecendo, avanços e recuos na produção das gravações dos ciclos que o Fernando Lopes Graça foi compondo a partir de poemas do Agenda Andrade. Um aspecto importante deste livro é a inclusão também de notas complementares, precisamente que vão complementando essa informação sobre determinadas personalidades que vão aparecendo ao longo desta correspondência, desde 1956 até 1993. Música Música Feliz eix cantau, sereis-nus dorme, de l'aspetus ame e santa o silencio.